Quem conseguir fazer a planta carnívora crescer mais, vença. Para esse vídeo eu convidei o Vini e a Jessie e cada um de nós vai receber uma mini planta carnívora. Vocês terão duas semanas para tentar deixar a plantinha o maior tamanho que vocês conseguirem. Seja regando, alimentando ou fazendo o que vocês quiserem. E no final quem vencer ganha mil reais como preço. Para a verdade eu não sou nem jardineiro para saber a melhor forma de fazer a minha plantinha crescer. Porém tem coisas que são básicas. Só uma planta carnívora eu sei que a galera come alguns insetos e alguns bichinhos e toda planta precisa de água. Trouxe a minha plantinha para do lado da piscina, porque aqui tem muita água. Eu só mostrei a quantidade certa que eu preciso jogar para poder regar essa planta. Então eu acho que eu vou jogar gotinhas como é uma planta bem pequenininha. Pronto. Eu não posso jogar muito mais do que isso, porque água demais pode acabar fazendo mal para ela também. Outra coisa que eu sei que as plantas fazem é fotossíntese. Não sei se é o caso da minha plantinha carnívora, mas eu vou deixá-la o resto do dia todo aqui bem debaixo do sol. E essa aqui é a plantinha que eu vou ter que cuidar. Ela ainda é um bebezinho. Para começar eu acho que ela deve estar morrendo de fome. Então eu vou procurar uns insetos para ela. Por aqui tem uns cafés, eu acho que aqui pode ter algum mosquito. E eu vou tentar olhar bem de pertinho, ver se eu acho algum inseto ou uma formiga. Só tem umas folhas. Decidi dar mais uma voltinha na casa para ver se eu encontro esses alimentos para ela. Eu trouxe até uma pinça para conseguir pegar eles. E eu acabei de encontrar uma formiga, mas ela é muito difícil de pegar. Ai, ela é muito pequena e ela acabou fugindo. Como estava muito difícil pegar essas formigas, eu decidi pegar um pouquinho do tenebro do Spike. Peguei esse tenebro aqui e agora eu vou dar para ela comer. E eu vou colocar aqui bem na boquinha dela. Isso, ela conseguiu pegar ele. Eu acho que ela adorou o sabor do tenebro. Eu não faço ideia de como que cuido de uma planta carnívora. E olha só como ela é bonitinha, mano. Mas nada que a internet não saiba nos informar. Pelo que eu vi aqui na internet, precisa de água, minerais, sempre estar regando. Eu vou dar uma estudada aqui e vou começar já a cuidar da minha planta carnívora. E eu tenho certeza que ela vai crescer muito rápido. Então vamos começar pelo primeiro passo, que é o padrão de toda planta, né? Que é a parte de regar. E como minha plantinha está bem pequenininha e bem frágil, eu decidi pegar um borrifador para não fazer tanta pressão na minha planta. Ó, então vamos pegar aqui, ó. E já bater bem devagarzinho aqui, ó. Agora é só esperar ela digerir toda a água e continuar os cuidados. Eu comprei na internet um kit que me promete me ajudar muito na caça de insetos. Queria ou não, agora eu sou pai de uma planta carnívora. E não adianta eu querer ficar dando apenas água para ela. Se eu quiser que ela fique grande. Isso aqui vai me ajudar muito. Dentro desse kit veio um porta insetos, que tem várias lupas, tanto na frente quanto em cima dele, para a gente conseguir observar os insetos de uma forma bem mais de perto. Veio também uma pinça e esse equipamento é super complexo para a gente conseguir capturar os insetos. Vou fazer um exemplo com essa aranha de brinquedo e olha só. É mais ou menos assim que os insetos ficam quando eu capturar. Na prática esse kit é muito legal. Agora vamos ver se eu realmente vou conseguir encontrar algum inseto. Eu vim para esse jardim bem na frente da minha casa e eu tenho que procurar bem nos mínimos detalhes para ver se eu consigo ver algum inseto andando pelas folhas. Bem em frente à minha casa, ó, tem simplesmente uma floresta gigantesca. E eu sei que geralmente no chão e nas quinas das árvores sempre tem algum insetinho andando. Olha só o que eu acabei de encontrar. Deixa eu pegar elas aqui. O almoço da minha plantinha já está garantido. Deixa eu ver se encontro mais alguma coisa, porque quanto mais insetos eu dar para ela, mais a minha planta vai ficar maior que a dos meus amigos. Eu arrumei essa raquete aqui. Ela é própria para pegar mosquitos. Parece que não tem nenhum mosquito aqui. Decidi vir para dentro da casa para ver se eu acho um mosquito aqui. Também não. Decidi vir com a raquete aqui perto dessas plantas. Consegui pegar. Agora eu vou dar para a minha plantinha. Agora que eu consegui pegar esse mosquitinho, o lanchinho da minha planta está garantido para hoje. Agora eu vou colocar bem aqui na boquinha dela. Mosquito ela também gosta. Agora que ela já se alimentou, eu vou deixar ela descansando um pouquinho aqui no sol. Bem do ladinho da piscina. Já se passaram dois dias e eu continuei regando bastante a minha planta. E eu estou muito feliz com o resultado. Olha isso. Vocês lembram como ela estava? E olha o tanto que ela cresceu, mano. Dá para ver até mais nitidamente as garrinhas aqui da minha planta. Olha só, mano. Que da hora que está ficando. Ou seja, isso me motiva muito mais a continuar cuidando dela. E me mostra que eu estou no caminho certo. E como ela já está com essas garrinhas, talvez seja o momento ideal para eu começar a procurar algumas coisas para eu me dar de alimento para ela. Eu vi na internet que muitas dessas plantas se alimentam de insetos. Então eu peguei essa lupa aqui para eu começar a procurar insetos para servir de alimento para a minha planta. Geralmente que na área do jardim costuma passar umas formigas aqui no cantinho. Então eu vou começar a procurar aqui, ó. Para ver se eu acho algum inseto. Galera, se liga. Olha, eu acho essa formiguinha aqui. E eu acho que eu já vou dar meu primeiro alimento para a minha plantinha. Vamos ver se ela vai pegar. Vou tentar dar nessa boquinha aqui, ó. Galera, olha só. Eu consegui alimentar a minha planta. Só que quando eu coloquei a formiga, ela já fechou imediatamente. Não sei se vocês conseguem ver, mas a formiguinha está lá dentro. Olha só. Ela meio que mastigou e engoliu a comida. Ou seja, primeira alimentação da minha planta finalizada com sucesso. Acabei de encontrar uma borboleta de... Ai, meu Deus, ela está morrendo. Vem, vem cá, vem cá. Ó, ela parou de novo. Vem cá, calma. Peguei. Olha isso. Agora que já tem insetos suficientes, vamos tirar o menorzinho para poder dar para a planta. Vamos pegar o almoço da planta carnívora aí. Ah, a borboleta fugiu. Mas não tem problema, porque eu tenho vários outros insetos e eu vou tentar dar para ela comer essa mini baratinha. Vamos colocar a baratinha bem aqui na boquinha dela e pronto. Olha isso, gente. A planta comeu a barata. Meu Deus, minha plantinha. Eu esqueci ela no sol. Nossa, desde quando eu coloquei ela no sol, eu esqueci ela aqui completamente. Ah, não. Ai, diz que ela ficou toda queimada. E assim, eu perdi esse desafio. E eu perdi a minha plantinha também. Acabei de chegar aqui na casa do Reinaldo e vamos ver como é que está a minha plantinha e a evolução dela. Eu estou deixando ela de decoração aqui na estante da casa do Reinaldo, porque tem a companhia de outras plantas e aqui é uma estante de decoração. E ela encaixou muito perfeitamente aqui. E eu estou observando que ela deu uma mudada já em alguns dias. Ela mudou a coloração dela e pelo que eu estou percebendo também, ela gerou mais plantinhas, ou seja, o inseto que eu fui alimentando elas e também regando todos os dias, fez com que multiplicasse as plantinhas, olha isso. E também a coloração mudou. Mas eu estou muito feliz com a evolução da minha plantinha. Mas eu tenho que pensar em alguma forma dela crescer mais do que isso. Inclusive, eu acho que eu vou comprar outros vasinhos também, porque eu acho que assim dá espaço para ela crescer. Talvez ela não esteja crescendo tanto, porque está no vasinho pequeno. Então, eu acho que eu vou fazer isso. Pegar um vaso maior já para os próximos dias. É uma semana que eu estou cuidando da minha plantinha e eu precisei trocar o potinho dela. Esse potinho ficou bem pequeno. Então, eu peguei esse pote aqui e estou literalmente mudando a casinha da minha planta. Olha só o tanto que ela cresceu. Eu tenho alimentado ela com vários tipos de insetos diferentes. Está fazendo muito bem para a minha plantinha. Acabei de voltar de um pet shop e eu encontrei lá uma ração para pássaro. Só que essa ração são simplesmente várias larvinhas. Então, ao invés de ficar dando um insetinho por boquinha de cada planta, eu vou colocar logo três de uma vez. Dessa forma, ela vai ter muito mais nutrientes. Ei, lindeza. Você está com fome? Então, dessa vez. Calma aqui, eu vou te dar logo três insetos de uma vez. Dá só uma olhada no tanto de comida. Eu vou colocar três aqui, três aqui, três aqui, três aqui e três aqui também. A minha planta está virando um monstro. Mano, foi muito difícil achar. Mas eu consegui encontrar o adubo, certo? Para a minha planta carnívora. Ou seja, isso aqui vai dar muita vitamina e ajudar ela a crescer muito rápido. A minha planta está ficando tão grande, mas tão grande, que daqui a pouco ela vai ficar do tamanho dessas plantas aqui. O único problema é que aqueles insetinhos pequenininhos que eu estava dando e caçando para dar para ela, já estão pequenos demais. Para falar a verdade, eu acho que eu estou precisando de algum inseto bem maior. O que a gente está vendo esse grito? Tem uma barata aqui dentro. Como assim, Larissa? Eu vi uma barata aqui dentro. Você viu uma barata? E qual era o tamanho dela? Ela é grandona? Muito. Ela tem tamanho. Isso, isso. É tudo que eu quero. Por que você está achando legal? Eu estou com medo. Aonde você viu ela? Me fala que eu vou pegar ela para você. Ela passou correndo para ela. Ali. Achei. Achei ela. Muita calma. Peguei. Mano do céu, essa barata é tão grande, mas tão grande. Mal coube no meu pegador. Pronto, Larissa. Consegui. Olha aqui. Agora pode tirar ela perto de mim. Não, Arnaldo. Soi, 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 soi. Eu sei como a Larissa não gostou. Essa barata vai ser uma ótima comida para a Gabriela. Gabriela. Olha só. Toma na sua boquinha. A barata mal coube na boca da Gabriela. Essa barata era o que eu estava precisando para encher ela de nutrientes. Galera, é o seguinte. Acabei de chegar aqui na casa do Arnaldo e já vão ali conferir minha plantinha no lugar que eu sempre deixo. Olha isso, galera. Como ela cresceu. Eu falei com vocês que eu iria comprar o adubo e também que eu iria trocar o potinho. Eu troquei e comecei a adubar. E esse adubo ajudou ela bastante. Olha o tamanzão dela, mano. Eu já deixei ela aqui por vários dias. Óbvio, eu continuo regando, adubando certinho. E olha só como que deu diferença. Mano, sinceramente, eu gostei muito do resultado. Ela está grandaça. Mano, falta pouco tempo para o desafio. São duas semanas e já está quase no final. Mas eu tenho esperança dela ficar maior do que isso. Sério, eu estou muito feliz com o crescimento da Gabriela. Ela está ficando muito grande. E eu acho que está na hora de mudar o potinho dela de novo. Eu peguei um pote que é o dobro de tamanho. E, sinceramente, regando ela todo dia igual eu estou regando. Dando insetinhos para ela igual eu estou dando. Quando você cuidar de qualquer coisa com amor e carinho, não tem como dar errado. Gente, se eu não me engano, hoje é o antepenúltimo dia ou penúltimo para cuidar da planta. E ela segue aqui no lugar que eu deixei ela. Porém, eu estava observando que da última vez que eu vim ver ela não deu tanta diferença. E eu preciso fazer alguma coisa para ver se dá um gás. Ela, sei lá, dá uma acelerada e começa a crescer mais. E eu acho que eu já tenho um plano. A gente está preparando ali para gravar uns outros vídeos. E tem um hambúrguer ali. Eu acho que eu vou pegar um pedacinho de carne para dar para ela. Porque o nome é planta carnívora. Então, eu acho que ela deve gostar. E deve ser um ótimo alimento para potencializar o crescimento dela. Fui ali na cozinha e peguei um pedacinho de carne. Vamos ver se ela vai gostar. Ó, deixei ela até aqui fazendo amizade com essa plantona grande. Mano, imagina se eu conseguisse fazer ela ficar desse tamanho. Essa seria a meta, mas pelo visto ainda está muito longe. Vamos dar essa carne aqui que eu acho que vai ser bastante forte para ela. Vamos colocar aqui na boca dela. Vamos ver se ela vai pegar aí. Ó, vocês viram? Caramba! Ela mordeu a carne, mano. Isso quer dizer que ela gostou. Será que deu certo, mano? Eu vou continuar dando? Ela fechou a boca de verdade. Que da hora, mano! Eu estou alimentando as plantinhas. Olha, essa aqui já está comendo a carne. E essa aqui também. Eu acho que ela amou a carne. Gente do céu! Eu acordei hoje e olha o tanto que a Gabriela está grande. Olha o tamanho das boconas que ela está criando. Olha o tamanho disso. São bocas que cabem até um dedo de tão grande. Sabendo disso, olha só o que eu comprei. Eu comprei tenebrios gigantes. Vou colocar aqui bem na boquinha e pronto. Como a minha planta agora está com várias bocas, eu vou colocar um tenebre dentro de cada uma das boquinhas. E que desse jeito, ó, eu acho que ela vai ficar bem grandona. Hoje é o último dia, então. Essa vai ser a última refeição que eu vou dar para a Gabriela. Eu vou dar o máximo de comida que eu posso. Para amanhã, a minha planta está bem maior que a dos meninos. Bom, gente. O último dia de cuidar da minha plantinha. Na verdade, o último dia nem é a de cuidar, né? Já vai ser hoje. Já ver qual planta que cresceu mais. E aqui no mesmo lugar de sempre, onde eu estou cuidando dela. Ah, mano. Pelo visto, ela não cresceu muito mais do que isso. Então, paciência. Eu não sei como é que está a planta do Enaldinho nem da Jéssica. Mas vamos torcer para a minha ter sido a maior. Mas eu queria que ela crescesse muito mais do que isso. Mas, infelizmente, não deu. Mas, até que ficou de um tamanho bom também. Tempo finalizado. No final de 15 dias, essa foi a plantinha do Vini. Essa foi a plantinha do Enaldo. E essa foi a plantinha da Jéssica. Mas, por que ela está assim? Bem no começo, eu esqueci ela no sol. E como eu esqueci de colocar água, ela acabou ficando queimada. Então, Jéssica, você já foi desclassificada. Mas, entre as duas plantinhas, do Vini e do Enaldo, a maior plantinha, sem dúvidas, foi a do Enaldo. Ai, eu sabia. Eu sabia que dá muitos insetos para a Gabriela valer a pena. Nós ganhamos, meu amor. E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal.